E hoje eu convido você para pensarmos juntos sobre Santa Teresinha, esta santa jovem que mostra na sua beleza a beleza de Deus. Santa Teresinha que olhava para o presépio e percebendo este grande amor de Deus, que iria fazer da sua própria vida um local da encarnação de Deus. Olha só que bonito, não é? Ela nos ensinando a fazer da nossa vida essa presença de Deus. Com Santa Teresinha nós aprendemos que a igreja é sim o local da encarnação onde Deus se revela. Mas um pouco mais que isso e para além disso é a pessoa humana, cada um de nós que devemos ser esta presença rica da presença de Deus. Presença que revela este amor que recebemos dele de maneira tão simples e humilde, não é? Santa Teresinha então em tudo via a presença de Deus. Ela chegava a dizer que via Deus nas panelas, fazendo comida, lavando louça. Olha só, no cotidiano da vida Deus está presente. Por isso meu irmão e minha irmã, temos que aprender de Santa Teresinha a ser esse coração aberto para amar. Ela gostava de dizer que no coração da igreja serei o amor. Se tornou a padroeira das missões, sem nunca ter saído do convento para pregar missões. Isso porque soube entender que quando a gente procura refletir essa presença de Deus, através do que nós somos, a gente evangeliza, se torna missionário, que estamos vivendo a graça do nosso batismo. Então vamos aprender de Santa Teresinha a abrir o coração para ser a presença da encarnação de Jesus. Para que no dia a dia da vida, nós possamos então mostrar que Deus pode e deve nascer em toda parte, a partir de nós. Continuemos vivendo a alegria do Natal, nos preparando para esta vivência, para recebermos bem a presença de Deus entre nós. Que você possa abrir o seu coração, ser como Santa Teresinha, um local onde a encarnação de Jesus possa acontecer. Grande abraço a todos. Tchau!